Olá, meus amigos brasileiros e portugueses. Eu estou a passar por cá para dizer que eu tive a honra de ser convidada pela Marcele Rebelo, do coletivo do qual eu faço parte também, juntos vamos mais longe, para participar amanhã do Dia Internacional do Cooperativismo. É um dia onde várias pessoas se juntam para criar ações com o intuito de ajudar milhares de pessoas no mundo todo. E principalmente esse ano, por causa do momento que estamos a viver, essas ações vão ser feitas online. São várias pessoas que vão estar reunidas a tratar de vários temas, eu até apontei aqui, dicas para organizar a biblioteca, plenitude feminina, aulas de desenho, como comunicar com autenticidade, gestão das emoções, horta sustentável, a força das redes sociais nesse novo normal, os olhos essenciais para a gente ter uma vida saudável. E eu vou falar sobre nomadismo digital e as várias formas de criar o seu negócio, que pode ser feito em qualquer parte do mundo. Portanto, para mais informações, embaixo vocês vão ter o link para fazer a inscrição. Esse evento vai começar a partir das 8 horas no Brasil, o meio-dia em Portugal. Ele vai ser todo online e no final também nós vamos ter o show do Xande do Pilares. Nesse evento também vai ter o lançamento do livro da Vivi, que é uma miúda de 10 anos, que já está a lançar o seu livro. Então, também eu, como sou uma pessoa amante das letras, eu também dou todo o apoio para que ela tenha muito sucesso. Então, também gostaria de pedir a todos a cooperação para a vaquinha virtual. Mas mais informações vocês encontram todas no link, tá bem? E eu espero encontrar vocês aqui amanhã. Um beijinho!